A Terra é o nosso endereço cósmico, é o único lugar no universo que sabemos que abriga vida. Mas será que a Terra é um planeta especial no cosmos? Que condições um planeta precisa ter para abrigar vida, mesmo que microscópica? A vida floresceu na Terra porque nosso planeta foi capaz de manter água líquida em sua superfície ao longo de bilhões de anos. Em parte, isso acontece porque a Terra está na zona habitável, ao redor do Sol. Além disso, tem calor interno suficiente para mover os ciclos geológicos que reciclam sua atmosfera. As superterras, que são planetas rochosos um pouco maiores que o nosso, têm atividade geológica ainda maior que a Terra e mais calor interno. Elas são candidatas para abrigar vida. Só na nossa Via Láctea existem bilhões de planetas terrestres na zona habitável de suas estrelas. Mas o que a define? O principal elemento é a água. A água é o que define a zona habitável. A água precisa estar em forma líquida, ou seja, o planeta não pode estar muito próximo da estrela, porque a água vaporizaria. E se ele estiver muito afastado, teríamos água congelada. Então essa região onde temos água líquida é classicamente chamada de zona habitável. Além de o planeta estar à distância certa da estrela, ela, por sua vez, não pode estar muito perto do centro da nossa galáxia, por causa das explosões de supernovas. Também não pode estar muito longe, porque a grandes distâncias há poucos átomos biogênicos, como carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Micróbios fabricam moléculas presentes na nossa atmosfera. Por denunciar a existência de vida no nosso planeta, essas moléculas são chamadas de biomarcadores. O principal deles é o oxigênio, produzido pela fotossíntese de algas marinhas e plantas. O metano indica a existência de micróbios anaeróbicos. Moléculas como essas podem existir em outros planetas. Mas como podemos detectar biomarcadores a distâncias tão grandes? Isso é detectado através de uma técnica chamada de espectroscopia, no qual a gente desdobra a luz das estrelas nos seus componentes básicos. E com isso podemos observar diferentes tipos de moléculas presentes na atmosfera do exoplaneta. Essas moléculas são basicamente o oxigênio e o metano. Se a gente encontrar oxigênio e metano simultaneamente no exoplaneta, isso sugeriria fortemente a existência de vida. A vida na Terra começou quando ela tinha menos de 500 milhões de anos. Durante quase 90% da existência de nosso planeta, existiu principalmente vida microscópica unicelular. Já a vida multicelular e complexa surgiu cerca de 540 milhões de anos atrás. Para termos vida avançada no planeta, é importante termos estrelas que possam viver por um tempo muito longo. Então, estrelas muito maiores ao Sol, elas não são adequadas porque as estrelas mais massivas do que o Sol, maiores do que o Sol, elas vivem muito pouco. Então, o ideal são estrelas que tenham massas similares ao Sol. Pode ser também estrelas de massa menor, só que temos um limite, né? Não pode ser muito massiva, pelo fato da estrela ter um tempo de vida curto. E também não pode ser o outro extremo, de ser uma estrela de massa muito pequena. O longo tempo de vida de uma estrela poderia favorecer a evolução da vida em alguns de seus planetas. No entanto, estrelas menores têm sua zona de habitabilidade mais próxima de si, e isso pode ser um problema para um planeta candidato a ter vida complexa. Além disso, estrelas pequenas como anãs vermelhas são muito instáveis e podem ter poderosas explosões com duração de minutos a algumas horas. Ao emitir tanta luz e vento estelar, uma estrela pode esterilizar um planeta, mesmo que esteja na zona habitável. A existência de um campo magnético pode proteger parcialmente alguns planetas ao redor de anãs vermelhos da radiação que elas emitem. Os telescópios da geração extremamente grandes, como o gigante Magalhães, terão capacidade de ver os planetas separados da estrela central e revelar se ela tem ou não biomarcadores. A nova geração de telescópios gigantes vai ser fantástica, porque esses telescópios vão permitir detectar planetas potencialmente habitáveis. Esses planetas são bem pequenos, têm uma massa parecida com a Terra, e esse tipo de planetas, o sinal deles é bem fraco. Então, é necessário não apenas termos um telescópio grande, como o GMT, também é importante termos instrumentação avançada. E nesse sentido, o GMT, o principal instrumento que vai ser oferecido para a comunidade, vai ser um instrumento que vai facilitar esse tipo de estudos com maior precisão. vai facilitar a procura de planetas potencialmente habitáveis. Também, esse tipo de telescópios tem a capacidade suficiente para podermos detectar bioassinaturas, ou seja, marcadores da possível existência de vida em outros planetas. A ciência tem evidências de que a vida se iniciou na Terra a partir de causas naturais. Os exoplanetas que serão pesquisados têm as mesmas condições físicas e químicas que a Terra. Calor em nível adequado para manter água líquida, os mesmos tipos de átomos e as mesmas moléculas pré-bióticas. Pesquisas nesta área são importantes, porque nos ajudam a entender como a vida surge e evolui fora da Terra. E isso pode nos ajudar a entender as origens da vida no nosso planeta. Aplausos Obrigado.